Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz de paredes Aqui era a nossa pequena paredes Artesanal Era tudo manual mesmo Não tinha nada sem elérico Havia uma cobertura Uma correzinha mesmo Não com paredes Somente com cobertura E ali Nessa pequena coberturazinha Que é o torno Ali são as duas roupas Põe a lenha E temos a prensa Temos ali O ralador Que era motor Antes era a óleo Depois nós fomos trocando Chegou o motorzinho a energia E aí também não aguentou muito tempo Há cinco anos atrás Veio a chuva e arrastou Na verdade a cobertura Encobriu aquele coxo ferônico Caiu a massa Aí infelizmente nesse mesmo período Foi quando minha mãe infartou E ela ficou hospitalizada Por mais de trinta dias E na verdade Manejar Essa parinha Era ela A minha outra tia E devido ao infarto Que ela teve Já não podia mais Produzir parinha Na mão do braço Aí os médicos Orientou na época Que era melhor Ela não estar Fazendo esse tipo De atividade E foi a partir daí Que nós solicitamos Buscando Outra alternativa Que é Uma pequena indústria E nós até alcançamos Os equipamentos Porém Até hoje A gente não teve a condição De fazer a construção Já é diferente Dessa farinheira Que a gente tinha E quais eram os produtos Além da farinha Que vocês produziam Nós extraímos O polvijo A pulva A partir daí Nós fazíamos O beiju A muqueta Tapioca Fazíamos também A muqueta Na palha de banana Com a pulva Que é maravilhoso E pela perda A gente acabou Também Estacionando A respeito disso Em relação a isso Porque é preciso É preciso A gente pagar Com seus equipamentos Para a gente poder Processar A mandioca E todo aquele processo Até chegar No produto final Nesses cinco anos Vocês perderam Essa fonte de renda De linha Dos produtos Alimentícios E o que vocês Substituíram Hoje Qual é que está sendo A fonte de renda Hortaliça Hortaliça Frutas Mas pela falta Da farinha Nós estamos Na horta Entendeu Nós estamos apostando Na horta Só nesse período Da falta A família Que você está aqui No território Há quanto tempo Meu Deus Se a gente for falar Eu tenho 28 anos Então eu fui criada Aqui Nasci em Vitória Mas como dizia minha avó Fui traga Molinha de Vitória Fui daqui E estou até hoje A minha mãe Tem já 63 anos Então assim Ela nasceu E viu aqui Os meus avós Na verdade Eles vieram Para cá Bem Recente De casados E tiveram Seus filhos aqui E ele tem aí Filhos de 80 anos Embora alguns filhos Já tenham saído Com os lugares Com os lugares Mas é Foi nascido E criado Nós temos Esse local Eu não saberia Te dizer o ano Certinho Mas só de A gente saber Que foram mais de Três gerações Que foram na irmã Então é Ótimo O tempo Que nós temos De localização De propriação A comunidade Ela foi reconhecida Foi em 2017 Se eu não me falho a memória Foi em janeiro De 2017 Aí chegou pra nós O certificado Em junho Tanto é que a gente Sempre comemora O aniversário Da comunidade Em junho Foi até rápido Foi uma experiência Muito interessante Porque até então A gente não tinha ouvido Falar Nem sabia Da existência De remanescentes Quando nos foi ofertado Essa ideia Que começou Talvez assim O iniciar mesmo De verdade Foi pelo IFES E a partir dali Começou todo um trabalho De pesquisa Eu tive o prazer De conhecer o Véssia Porque até então Eu só ouvia minha avó Contar E eles vieram de lá Aí eu fui Atrás dessa história E por incrível Que pareça Quando eu cheguei Naquele lugar Eu me vi Naquele lugar Parece que Foi uma geração Que nasceu ali Eu achei Já tem um bom tempo Alguns anos Que perdemos Os nossos avós E quando a gente Chega ali A gente consegue ver Pessoas Que nós olhamos E falamos Nossa Minha avó não morreu Minha avó está aqui Então assim A nossa história A nossa geração Pode se dizer Nós aqui Hoje eu Começou lá No UBES Então a partir daí Colhemos todas as informações O professor Márcio Foi ele Que acompanhou A comunidade Levou Toda a montagem Do processo E não foi um ano Nós fomos certificados E qual é o nome Da comunidade Comunidade Pelombola Santa Luzia Permaneceu Santa Luzia Porque Era uma fazenda Antes de se dividir Aqui As terras Era Santa Luzia Fazenda Santa Luzia Quando houve A questão Do reconhecimento Permaneceu Comunidade Comunidade Pelombola Santa Luzia São aproximadamente Quantas famílias Na comunidade Família contando Com os filhos Dos meus avós Nós estamos com Dezessete famílias Assim Bem presentes Porque assim Quando eles falaram Do reconhecimento Eles abrangiram Toda Santa Luzia Quando falam Toda Santa Luzia É muita gente São até mesmo Pessoas que moram Na vida Mas Presente Assim Na região Para estar junto A Cionambos É Foi o alicerce De resistência Negra Foi o alicerce De resistência Negra Em modelos Comunitários E sociais Em modelos Comunitários E sociais Construíram Quilombos E quilombolas Pro sistema Escravista Aterrubar Eia A rainha Ginga Tereza Aquatune Dandara A rainha Ginga Tereza Aquatune Dandara Resistência Liberdade Conquistar Resistência Liberdade Conquistar Luísa Maio Na Revolta Malê Luísa Maio Na Revolta Malê E aqui Morou Seu avô Minha avó E eles Tinha Oito filhos Oito filhos Quando faleceu Já era Já Uma Pode ser Mas foram Todos Os dois Com os nove Furos E Essa casinha Ela é bem grande Né São Com esses dois quartos Essa sala Aí tem uma Contra sala Ali Havia outro cômodo Mas era de adobo A chuva também Tirou E tem a cozinha Ali no fundo E hoje Gente Nossa Mãinha Que ficou com essa área De terra aqui Né Eu ouvi Desmembramento A cada um Foi isso Foi antes Do certificado Aí ela E essa casa Aqui Ela fala Não pode desfazer Esse lugar Porque esse lugar É história Né E O meu O meu sonho Assim Hoje Dentro da comunidade É ter Nosso espaço Esse Esse aqui Como ponto turístico Que é onde Nós vamos manter Aquelas coisas Né Que tem os potes É Tem alguns detalhes Que É do tempo Da minha avó Que ela usava Né Então assim A gente pensa Não deixar esses quadros Mas tirar a parede Nós vamos Um espaço Bem amplo É Colocar os quadros Fotografias Né Desde quando Nós viemos Pra cá Nós Como né Viemos pra cá Como está hoje Ou até o tempo Que se quiser Mas é Deixar registrado Toda a nossa história E nossa companhia Sabe Nós temos aqui Algumas coisas Que acabou se perdendo Não acredito São lembranças Que me faz Ainda Resistir E querer ficar É saber Que ela lutava Ela Batalhou Se manteve Firme aqui E até o final Da vida dela Ela falou Pra não vender Pra não desfazer Sabe Mas mesmo assim Ela ainda falava Da terrinha Falava da casa Ninguém ouviu Um solo Sardidor No canto Do Brasil Um lamento Triste Sempre ecoou Desde que O índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá Cantou Negro Entuou Um canto De revolta Pelos ares Do quilombo Dos palmares Onde se refugiou Fora a luta Dos inconfidentes Pela quebra Das correntes Nada adiantou E de guerra Em paz De paz Em guerra Todo povo Dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh